Música Oi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e triguei É o meu Brasil, Brasileiro Terra de samba e Pai meu Brasil Música Que beleza! Fecha a pulse! Brasilia! Um ciborna! Quem não dança segura a criança! Música 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 Música